Adeus frete nas motos da Royal Enfield. O frete caiu. É americano, aparentemente houve um comunicado da empresa da Royal Enfield anunciando que a partir deste mês de abril, hoje são 7 de abril de 2024 para você que está assistindo lá no futuro, a partir deste mês de abril não mais haverá cobrança de frete nas motos, mas não sei se realmente não haverá ou se esse frete será embutido dentro do preço, mas tem uma vantagem nisso aí que é de nacionalizar esse frete. Vamos discutir essa história toda, vamos discutir com relação a esta tomada de decisão da Royal Enfield o que isso muda no mercado, como que isso impacta principalmente as motos novas que estão chegando aí a partir de amanhã, que é segunda-feira, dia 8 inclusive tem uma live aqui no canal, tem que colar aqui que a gente vai transmitir retransmitir a live da Royal ao vivo então vamos falar um pouquinho sobre isso, americano mas antes, cara, eu quero pedir para você é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma americano, tem uma motoca, está sem seguro, meu filho, não perde não BNP Seguros, é o melhor do Brasil eu tenho todas as minhas motos seguradas ali porque é o seguinte, o dia que você precisar o preço de um guincho você paga um ano de seguro e o melhor, você roda tranquilo e fica aí coberto, inclusive para os orçamentos caríssimos aí de conserto de moto que em alguns casos ultrapassa os 100 mil reais então cola lá, BNP Seguros é a solução, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, americano, de novo ele aqui no canal Rafael Mioto, revista Motu reportagem do dia 5 do 4 de 2024 que fala o seguinte Royal Enfield muda a política de frete para suas motos no Brasil a partir de abril, toda a linha terá frete já incluso no preço da moto disse a empresa em março, a Hunter atingiu o recorde de vendas por conta de uma promoção que a Royal Enfield fez no mês de março que foi de retirar o frete da moto então vamos entender essa coisa aí do frete incluso frete incluso quer dizer que vai ser incluído no preço final da moto mas tem uma vantagem com relação a isso aí que é de nacionalizar esse frete que muitas vezes oscilava muito de região para região com as regiões norte e nordeste mas principalmente no nordeste que a Royal Enfield não opera no norte ainda vai começar a operar agora aqui em Belém o concessionário está marcado para iniciar as operações agora no mês de abril mas no nordeste, por exemplo o frete variava muito com relação aos estados do sudeste estados do sul chegando aí a uma variação que chegava a mais de 2 mil reais de diferença de um frete de São Paulo com relação ao nordeste então nacionalizou aliás homogenizou o valor desse frete no Brasil incluiu no preço da moto e aí você vai entrar no site da empresa e você vai ver o preço da moto lá e aquilo ali que ela vai custar você pode ir na concessionária que ela não vai custar nem um real a mais essa é a ideia de se incluir o frete no preço e de se homogenizar esse frete Brasil afora vamos lá americano o frete nós sabemos que na realidade ele é uma cobrança que se faz do transporte da moto de onde ela é fabricada ou de onde ela é montada então no início das atividades da Royenfield quando ela não montava motos aqui no Brasil essas motos vinham montadas da Índia chegavam via porto de Itajaí se não me falha a memória em Santa Catarina e dali era distribuída para o Brasil inteiro agora nós temos uma grande porcentagem de motos acho que não chega a 100% ainda mas está caminhando para isso inclusive está caminhando para a abertura de uma unidade fabril própria porque hoje ela opera dentro da linha de montagem da Dafra assim como fez a Bajaja assim como fazem outras marcas mas a ideia é ficar independente dessa história toda e começar a ter 100% das motos montadas aqui no Brasil então esse frete nada mais é do que o custo de transporte desta moto de onde ela é montada que será na zona franca de Manaus até o destino final que é o concessionário mas nós sabemos que também embutido nesse frete óbvio não tem documento para falar sobre isso mas existia também uma adição que possivelmente seria um ágio então essa era a grande questão da história toda porque isso fazia o preço variar muito Brasil afora e também esse valor de frete era diferenciado nós tínhamos cobranças de frete diferenciado de acordo com o custo que ele assumia por ser levado para determinada região então teve essa história toda e com relação a essa notícia nova que esses fretes agora eles serão embutidos agora para ser embutido e manter o mesmo preço ele tem que ser um valor que seja o mesmo tanto faz se está em São Paulo se está no Sul se está no Nordeste se está em Minas Gerais se está no Pará esse preço tem que ser o mesmo é o preço do site o cara vai lá e compra igual outras marcas já fazem isso no Brasil como por exemplo a Triumph que quando lançou as suas motos as Triumph Speed Scran 400 a 29,990 e 34,990 já estava com o valor já estava não já está com o valor de frete incluso a Royal Field assume essa postura a partir desse mês inclusive para as motos que serão lançadas que são elas na segunda-feira dia 8 nós saberemos o preço efetivo da Super Meteor 650 moto que é aguardada aqui no Brasil há mais de ano mas dentro de um futuro próximo não sei se será na segunda-feira ou se ela vai jogar isso mais para frente nós teremos também anúncio de preços tanto da Shotgun 650 mas também da Crossover que talvez seja uma das mais esperadas que é a Himalayan 450 de uma maneira geral eu particularmente vejo essa atitude como uma atitude muito boa com relação a empresa porque ela deixa de criar esse gap de falta de informação ou de diferenciação de preço de região para região isso é terrível para qualquer empresa porque o cara que está em São Paulo de certa forma ele acaba tendo mais vantagem porque ele compra mais barato o cara que está no Nordeste acaba tendo mais desvantagem porque ele compra mais caro então homogenizando esse frete eu acho que deixa mais transparente a relação do cliente final com a marca com a Índia aquela que detém o direito e a distribuição de todas as motos aqui independente do concessionário o concessionário ele passa a operar dentro de um sistema que é padrão para todas elas acho que é importante isso aí é muito bom essa história toda e você o que você acha do seu oitavo mais que na hora será que não coloca seu comentário é muito importante para nós chegou até aqui Americano deixa seu like no vídeo deixa um comentário se inscreva no canal impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais dá aquela moral para a gente excelente início de semana uma semana abençoada para todo mundo e fiquem com Deus daqui a pouco eu volto valeu tchau tchau Fala Americano de Araque você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub né cara que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço você que anda de moto meu amigo que está inserido no cenário bike da sua região você pode se tornar um empreendedor é isso mesmo este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região serviços integrados de mecânica lavagem técnica barbearia restaurante e até espaço para shows será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região faz o seguinte Americano entre em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte Música